Nós vamos ter pessoal agora, sexta-feira 13 de abril, está menos de um mês, Nazareno, sexta-feira 13 não é do azar não? É não pessoal, é da sorte? Jesus não era o décimo terceiro, não eram doze apóstolos e ele era o décimo terceiro? Então era, era 13 é o número da sorte, na cabala judaica o 13 é o sinônimo da completude, da perfeição, então é sexta-feira 13 à noite, sábado 14 de manhã e à tarde, e domingo 15 somente pela manhã, então dá tempo de almoçar com a sogra ou com a nora, se elas forem complicadinhas, com a esposa, com a família, não tem nenhum problema, não é tão pesada a carga, não é? E o tema é terra, a hora da regeneração. Então a gente vai ter aqui os melhores expositores do Brasil, não é que a gente pôde agendar o Divaldo, infelizmente a agenda dele não permitiu, o Raul Teixeira, vocês sabem, o Raul teve um problema de AVC, um acidente vascular cerebral, mas estarão conosco o Haroldo Dutra diz que fez a tradução do Novo Testamento do grego, lançou agora o livro Parábola de Jesus, texto e contexto, é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, das obras de Emmanuel, de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, tem seminários só sobre Apocalipse, só sobre as parábolas de Jesus, realmente é um estudioso do assunto, comprou a pedido da FEB meia tonelada de livros em Jerusalém, para estudar toda a cultura judaica, para a gente entender Jesus dentro do contexto em que ele vivia. palestrante, quem aqui já assistiu uma palestra de Haroldo Dutra Dias, levante a mão, procure no Youtube pessoal, só ele já valida e o congresso todo, é maravilhoso. Alberto Almeida, quem aqui já assistiu uma palestra dele, levante a mão, não vale a pena, não é maravilhoso? médico, psicoterapeuta, formação de terapia de regressão a vidas passadas, não é? um carisma, um amor, na hora de falar, a gente sim, se apaixona por suas palestras, não é? vamos ter também aqui do DF, a nossa querida Maisy Braga, com seus casos, suas histórias encantadoras, uma pedagoga para a gente saber como educar nossos filhos, nossas crianças aí tão rebeldes, tão difíceis, tão diferentes, não é? essa geração nova, como educá-las? uma pedagoga de uma alegria, de um carisma, contagiantes, a nossa querida Sandra Boba, já esteve aqui em Brasília também, e em várias regiões, também a convite da FEDEF, vamos ter também, para falar com os nossos jovens, a Elayne Lopes de São Paulo, com uma vasta experiência em evangelização infantil, infanto-juvenil, vamos ter também o Wagner Paixão, Wagner Paixão, expositor e escritor, meus amigos, ele é um médio que tem tido o respaldo da União Espírita Mineira, é uma das federações mais conservadoras do Brasil, lá em Minas Gerais tem quase 2 mil centros espíritas, por causa da influência de Chico, não é? e por orientação do próprio Chico, Wagner tem trabalhado mediunicamente, ele tem psicografado livros atribuídos a André Luiz, a Emmanuel, a Ivone do Amaral Pereira, tem psicografado mensagens atribuídas a Juscelino Kubitschek e até ao próprio Francisco Cândido Xavier, vocês devem ter visto no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, ele psicografou mensagens de Juscelino e de Chico, mensagens belíssimas, que são publicadas no órgão oficial de divulgação da União Espírita Mineira, então, palestrantes de peso, não estarão conosco aqui, além de outros também, Moacir Camargo, músico, nós vamos ter na abertura, na sexta-feira, 200 vozes quase, cantando a doutrina espírita, teremos também várias apresentações musicais, teatro, acompanha Laboro de Minas Gerais, estará, é uma das melhores grupos de teatro espírita do Brasil, vai estar aqui se apresentando também, vamos ter para os congressistas, a segunda mostra de vídeos, espíritas da tvci.com, vai estar sendo exibida durante o Congresso, para os congressistas, mas Nazareno, por que vocês vão fazer lá no Centro de Convenções, que é um lugar grande e caro, não é? Pessoal, é porque Brasília, aqui o Distrito Federal, tem tanta gente espírita, simpatizante, o movimento aqui é tão forte, que não cabe em outro lugar, aqui nós tivemos aqui, o maior evento espírita, pelo menos que eu conheço, do mundo, lá no ginásio Nilson Nelson, foram 12 mil pessoas, em 2005, há sete anos atrás, com o Divaldo Franco, a palestra A Alegria de Viver, vocês devem lembrar, não é? Um calor de matar, aquelas escadas imensas, senhoras não podiam, me foram reclamar, Nazareno, eu quis participar, não aguentava o calor, uma pessoa de idade, a gente queria ficar com ar-condicionado, tudo, o terceiro congresso espírita brasileiro, que teve também, lá no centro de convenções, um mês antes, já esgotou os ingressos, não é? Era mais caro até, porque também era um evento maior, cem anos de Chico Xavier, uma maravilha, nós já estamos com mil pessoas inscritas, então a gente veio pedir a vocês, que se inscrevam logo, por quê pessoal? Por que fazer no local? Por que não faz aqui, aqui mesmo no SEMA? O congresso? A palestra não está acabando, não é? Imaginem o congresso, por quê? Porque a gente, a FEDEF pessoal, a FEDEF tem feito dezenas de eventos espíritas gratuitos, e vai continuar fazendo, a gente não está sendo contra eventos espíritas gratuitos, não, pelo contrário, era bom que fosse tudo de graça, não é? Mas o que acontece? Esses eventos maiores, precisam de lugar mais confortável, e aqui em Brasília, todo lugar aqui é caro, porque aqui é cheio de sindicatos, de associações, de órgãos governamentais, que tem dinheiro, tem recursos, não é? E a gente percebeu, que esses eventos espíritas, só estavam frequentando quem? Os espíritas, o público leigo, que está lá e fora, sofrendo depressão, de obsessão, de sinopânico, pensando em suicídio, cometendo aborto, buscando as drogas, lares sendo desfeitos, gente sofrendo, a vida é arruinada, por causa de um ente querido, que retornou para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida dessa pessoa, desgraçada, por quê? Por causa que não entende, que a morte é a libertação, aí a gente precisa levar, a gente está chovendo, no molhado, precisa levar a chuva, para o solo seco, então a gente precisa fazer eventos espíritas, fora da casa espírita, porque a pessoa tem medo de entrar aqui, pensa que vai ver alma, que vai ver visagem, então a gente tem que fazer também, fora da casa espírita, o único lugar, que cabia esse povo todo que quer, era num local que a gente viu, que a gente conseguiu, para essa data, mês de abril, que é aniversário do espiritismo, 18 de abril, a gente vai fazer 155 anos, de lançamento de O Livro dos Espíritos, era no Centro de Convenções, do Lixo Guimarães, então a gente conseguiu, estamos lá com a inscrição, até o dia 28 de fevereiro, por 80 reais, os três dias, não pessoal, é 28 de fevereiro, não é porque no Espiritismo, as coisas são tão boas, que o pessoal, os presidentes de Casa Espíritas, Nazaré, foram lá no conselho, e disseram, olha, a divulgação não começou ainda, o povo não está sabendo não, que vai aumentar o preço, então segura essa promoção, por mais tempo um pouquinho, mais uns dias em março, então ainda está pelo mesmo preço, já foi 70, agora já está 80, mas vocês podem ainda fazer pelo mesmo preço, não é, pode fazer pelo site, o site é www.fedf.org.br, lá você paga com um boleto bancário, ou no cartão de débito ou crédito, mas lá não parcela, quem estiver precisando parcelar, estiver ali naquele, não é, veio do carnaval, viajou, porque todo mundo viaja aqui em Brasília, ou pelo menos faz, tira uma folgazinha, estiver apertado, aqui na própria recepção ali, ali fora, a gente está fazendo parcelado, pode dividir no cheque, pode ser dinheiro, cheque, cheque predatado, de duas vezes, três vezes, pagando nesta encarnação, está tudo bem, tem o cartão de débito, cartão de crédito também, e ainda está aquele preço promocional, então a gente está pedindo para que vocês não deixem para a última hora, por quê? Porque quando a gente faz a inscrição, aí tem que ir lá para o site, o site do PagSeguro cobra uma taxa, demora para confirmar que a pessoa pagou, o pessoal vai deixar, brasileiro só deixa para tudo para a última hora, não é? Nós estamos a menos de um mês do evento, tem que fazer o credenciamento, a gente vai ter que fazer o credenciamento, provavelmente lá na comunhão, não é certeza ainda, mas uma semana, na semana do evento, uma semana antes, a gente vai estar entregando os crachás, o material do congresso, tudo lá na própria comunhão mesmo, vai ter uma empresa provavelmente contratada para isso, porque está faltando voluntários, quem tiver apoio voluntário, quando a gente puder ajudar na divulgação, nos ajude, então a gente vai estar fazendo o credenciamento antes, então já receber para entregar o crachá, porque vai deixar tudo para a última hora, então ajuda a gente, evitem filas, evitem burocracia, vocês garantem sua vaga, vocês vão garantir um bom desconto, e vão ajudar ao quê? A que a Fedef já possa lançar essa grande campanha de divulgação para o público leigo, que é quem está precisando, porque já estão os esportes de rádio, já estão gravados, já estou com eles tudo gravado no pendrive, estão os CDs já tudo prontos, os vídeos para a TV já estão prontos também, encarte para a gente colocar nos jornais de grande circulação, também já estão prontos, as artes para os outdoors, também já estão todas prontas, está faltando o quê? Dinheiro para colocar isso tudo para a grande massa, então se vocês fizerem a inscrição logo, hoje, nós estamos terra, a hora da regeneração, hoje é o dia da inscrição, aproveite a promoção, está tudo rimando, então aproveite, não deixe para amanhã, façam a inscrição, ou então façam pelo site, www.fedf.org.br, lá também tem um blog do Congresso, onde tem as entrevistas, tem as fotos, tem os vídeos, procurem no YouTube, palestras do Alberto Almeida, do Arudo Dutra Dias, vocês vão se encantar com as palestras desse pessoal, lá vai ser um momento de grande união, de confraternização, as casas espíritas estão todas engajadas, tem aqui gente, todo o quarto CRD aqui participando, veio aqui a Vera prestigiar também, todo mundo aqui engajado, vão ter lá bazares beneficentes, uma grande livraria, com várias opções de CD, DVD, livros, está todo mundo unido, para que a gente possa levar essa doutrina, esse santo consolador, para muitos corações, para a gente encerrar, eu acho que o tempo já esgotou, dá tempo de colocar o vídeo? Um vídeozinho para a gente, para a gente só matar a saudade de Jesus, e lembrar pessoal, o que foi que ele pediu, o que foi que Jesus nos pediu, para saber quem passaria a sua direita e a sua esquerda, quem sabe? Qual foi o único critério que Jesus colocou, para saber quem passaria a sua direita ou a sua esquerda, no final dos tempos? Hã? Qual foi a única coisa que ele pediu? Amar não? Caridade, uma alma se salvou. Ele só pediu isso, ele disse, eu tive fome, e tu me deste comer, tive sede, e tu me deste beber, eu estava nu, e tu me vestiste, eu estive preso, ou enfermo, e tu foste me visitar, eu estava peregrino, e tu me hospedaste. Então ele falou somente da caridade, é claro que os espíritos vão nos acrescentar, dizer que a caridade também é, a caridade moral, a caridade da benevolência para com todos, ser bom para todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições do próximo, e o perdão das ofensas. Nós sabemos que existe uma outra caridade, que é a caridade da divulgação da doutrina espírita, o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu trouxe-me a presença amorável do Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Eu tive sede de conhecimento, e tu me trouxeste o evangelho, que é a fonte viva que desce dentro da sede, para todos sempre. Eu estava nu, despido, desabrigado, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, do amor, da fraternidade. Eu estava preso, ou enfermo, nos grilhões do ódio, da vingança, da obsessão, da depressão, e tu foste me visitar, trazendo a presença amorosa do Cristo. Eu estava perdido, peregrino, sem norte, sem rumo, pensando em suicidar-me, e tu me trouxeste, Jesus, a luz do mundo, o caminho, a verdade, e a vida. Quem souber a letra, pode cantar. Vocês encontram na internet, dizem que a letra, é de Emmanuel, por Chico Xavier, mas oficialmente, é de Erasmo, e Roberto Carlos. Um certo dia, um homem está aqui.